Eu vou convidar para fazer parte desse nosso bate-papo o João Batista Cunha, que já está aí também, vice-presidente da ProSoja, que prontamente nos atendeu antes de começar o evento, entrando ao vivo de Maringá, aí atrasou um pouco o evento, inclusive para poder atender aqui ao AgroMais. Isso é muito bacana, porque a gente está trazendo informação antecipada para os nossos produtores. Quero agradecer muito a sua participação, João Batista, e por nos atender aí nesse evento, pedir para que o Francisco pudesse dar uma pausa aí no evento para vocês participarem aqui conosco. E, é claro, um evento importante, porque vocês estão discutindo produção, estão discutindo o clima e tudo o que está acontecendo aí no estado do Paraná. Esse evento da ProSoja é justamente para antenar os produtores dessa questão, que tem que unir produção com a gestão do clima. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande fazer parte aí do programa do AgroMais, juntamente com o Francisco, que nós estamos aí numa caminhada já, essa semana, todo dia em uma cidade do Paraná. E nós estamos levando ao produtor, que eu acho que é o mais importante, é levar a questão da climatologia, da tecnologia, que são três eventos durante as nossas palestras em todos os municípios, e levar a questão da alimentação. Porque hoje o mercado, o produtor rural, ele está muito bem informado, ele tem o seu celular, as informações muito atualizadas de valor de mercado. Mas o que o produtor rural precisa hoje é saber o seu contexto na colocação de produção alimentar do mundo. E é isso que a ProSoja Paraná está levando ao produtor paranaense. A questão de climatologia, a questão de tecnologia e o contexto, a colocação do produtor rural na produção alimentar mundial. Eu acho que isso é muito importante para saber quais são os rumos que o produtor vai ter que levar para a safra 22, 23. João, o importante é isso que você está destacando para nós aqui em primeira mão, para o Diolho no Clima. A gente já está trazendo aí informação quente para os nossos produtores, que a gente sabe aí, e você colocou muito bem, que a gente vai alimentar o mundo. E a soja está nessa questão aliada também ao clima. A gente tem entrevistado aqui vários especialistas de mercado falando dessa questão de que os Estados Unidos... Os Estados Unidos estão tendo um problema lá com relação ao clima e o Brasil é que vai ter que segurar a ponta aí, né, meu amigo? O produtor, com um evento como esse, ele fica mais preparado? Ah, com certeza, né? Esse evento, a ProSoja, ela leva ao produtor as informações necessárias para que ele possa se posicionar dentro da sua propriedade e da sua questão de planejamento de plantio entre milho, soja, safrinha, safra de inverno. Porque, no contexto geral, nós temos olhado aí, com o problema da Ucrânia, a queda de produção. A Ucrânia vai ter uma redução de área de plantio. Em contrapartida, vai exportar menos. Em contrapartida, o mercado mundial vai ter que continuar absorvendo toda essa produção brasileira, porque o crescimento populacional está indo de uma maneira vertical até, né? Então, eu acho que a ProSoja, ela vem posicionar, a ProSoja Paraná, a ProSoja Brasil, ela vem posicionar o produtor rural para mostrar o valor dele. Porque eu acho que o mais importante é mostrar o valor do produtor rural, a sua posição no contexto mundial da produção de alimentos. Muito bem, eu vou falar com o Francisco agora, que está ali também, vocês dois num evento. Que bacana, né, Francisco? Você participando aí dessa série de palestras, desse ciclo de palestras aí pela ProSoja. Francisco, o que você tem identificado com os produtores durante a palestra aí? Estamos fazendo a lição de casa, os produtores estão no caminho certo aí, principalmente com relação à gestão do clima. É importante que o Instituto Nacional de Meteorologia esteja em um evento como esse, para trazer mais informação para os produtores? É, trazendo, isso está acontecendo porque está vindo uma informação muito valiosa para os agricultores, produtores rurais, né? Com relação ao início da chuva e com relação também ao que pode acontecer no decorrer da primavera, né? Com relação ao clima. Isso realmente os agricultores, eles têm, tem uma atenção muito grande com relação a isso, né? Devido ao planejamento do plantio deles, né? O que eles podem fazer pela frente com relação às condições que podem acontecer com as chuvas abaixo da climatologia aqui em grande parte do estado do Paraná. Principalmente por meio de novembro, né? Para dezembro, quando deve acontecer essa situação que está indicando de uma maneira mais evidente aí essa alta redução na precipitação devido ao efeito da laninha. Eles estão muito preocupados com relação ao predomínio da laninha durante essa primavera. Isso é uma preocupação geral dos agricultores aqui. Não somente no Paraná, né? Em todos os locais que a gente está passando, eles perguntam muito sobre isso, preocupados com essa situação. E isso é uma situação em geral da região sul do Brasil. Volto a você aí, Marcelo. Ô Francisco, ontem vocês estiveram em qual cidade aí? Só para a gente poder pontuar os nossos produtores de soja que estão nos assistindo também, os nossos amigos produtores. Qual foi o tema que vocês discutiram ontem sobre a questão também da logística, de entender que é importante ter essa gestão do clima, né? Ou seja, o produtor que recebe essa informação antecipada, como você está fazendo aí através desse ciclo de debates promovidos pela APROSOJA e pela BAIA, faz com que esses produtores, na realidade, antecipem também os problemas, né? Ontem, qual foi a cidade que vocês discutiram o tema aí? Conta para a gente. É, exatamente. Ontem foi na cidade de Goiherê, né? E em cada cidade que a gente vai, a gente mostra como é que foi o comportamento do clima, da chuva dos últimos oito meses. No ano passado, como é que se comportou. No ano passado, como é que foi o efeito da laninha em cada localidade, né? Pelas vezes que realmente é o fenômeno que faz com que haja, que causa realmente um efeito bem significativo na condição do clima de cada determinada localidade da região, né? Isso a gente tem mostrado e mostra também a tendência pela frente do que pode acontecer. Isso realmente chama muita atenção deles e eles têm um grande interesse realmente de estar atento nessa situação, né? Que é exatamente para tomar as suas decisões pela frente. O João, dentro desse ciclo de debates que vocês estão fazendo aí, que vai até a próxima sexta-feira, qual a observação que você faz junto aos produtores que recebem essas informações antecipadas? Os produtores estão mais atentos? Estão conseguindo fazer uma gestão? Estão conseguindo prestar atenção? Estão usando as tecnologias adequadas para cada região, principalmente quando se trata aí do manejo de solo? Olha, o produtor paranaense, o produtor paranaense, ele já vem com alguns problemas, você entendeu, de safras anteriores. Com isso, nós temos aquele velho ditado, né? Gafes Caldado tem medo de água quente. Então, ele está procurando se planejar melhor, ele está procurando entrar dentro de um contexto de calendário com as variedades de sementes pertinentes para que ele possa antecipar ou postecipar o plantio, entendeu? Então, o produtor, ele está muito atentado a isso, pelos problemas que teve. E a ProSoja vem contribuir. Com isso aí, eu quero agradecer também ao pessoal do Instituto de Meteorologia com a presença do Francisco, que tem sido muito útil. Ele tem levado as informações bem claras para o produtor. E é isso que o produtor, ele quer escutar. Ele falou assim, olha, como é que eu vou me planejar melhor? Como é que o produtor pode se planejar melhor? E a ProSoja está fazendo todo esse caminho no Paraná, pontuando cada região. A região de Goiore, a região de Guarapuava, a região de Maringá, que está hoje, amanhã, a região de Cascavel, depois a região mais fronteira, em Santa Terezinha do Itaipu, que é a região Beira Lago, onde já teve muitos problemas de seca. Então, nós temos que fazer, como entidade, levar a melhor informação para o produtor, para que ele possa ter a liberdade de escolher qual que é o caminho, qual é o cultivo que ele vai fazer melhor, se é soja, se é milho. Eu fico muito contente, porque a gente está fazendo essa caminhada, estamos sendo bem recepcionados. E aí, se você me dá a liberdade, eu quero convidar os produtores de Cascavel, que no dia 25, às 7 horas, nós estaremos lá na Areá, que a ProSoja estará lá, fazendo um grande evento. E convido você aí, o produtor rural da região de Cascavel, que esteja presente lá, para receber as melhores informações que nós podemos levar ao setor produtivo do Paraná. Então, eu já estou aproveitando para reforçar o convite para os nossos amigos produtores de Cascavel, no Paraná, que estão assistindo aqui o programa, para amanhã estarem presentes aí, para receber em primeira mão essas informações, né, Francisco? Que você vai estar amanhã em Cascavel e vai voltar com a gente no programa para trazer em primeira mão para nós o que foi debatido por lá. A gente já falou de Cascavel, em outros momentos aqui no programa, da estiagem que teve por lá, problemas seríssimos que os produtores enfrentaram lá. Lembra, né, Francisco? Que a gente falava aqui no programa. Então, amanhã, com certeza, vocês vão estar passando um panorama lá, né? Exatamente. Vamos ver se amanhã a gente entra lá de Cascavel, Marcelo, também falar ao vivo de lá, nesse mesmo horário também, com os agricultores de lá, né? Também vai levar... A gente vai levar essa informação para lá sobre a região, a condição da tendência do tempo pela frente lá e do clima, aliás, durante a primavera e sobre também o risco que o efeito da laninha pode trazer durante a primavera, né? Que também está indicando, cada vez que indo mais para o norte do Paraná, o risco vai aumentando mais ainda, né? Na proporção que vai para o sul do Paraná, esse risco tem, mas também vai diminuindo, pode diminuir um pouco também, né? Porque depende muito da variabilidade das condições atmosféricas, né? Muito bem, Francisco, eu quero agradecer a sua participação, trazendo em primeira mão aqui, eu insisti muito para que isso acontecesse, estou feliz por a gente trazer... Isso aqui que é jornalismo de verdade, é a gente fazer ao vivo e trazer informação em primeira mão, né? Obrigado pela sua participação, Jacunha, boa noite para você.